Você sabe quais características podem ser identificadas através da radiografia da ATM? A articulação temporomandibular é um desafio para você em relação a diagnóstico? Olá, eu sou a doutora Mayara Viandelli, Head do Departamento Científico do Grupo Ciro. Vamos interpretar juntos a radiografia da articulação temporomandibular? No nosso caso de hoje, nós temos realizada uma radiografia da articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é composta por componentes ósseos e por componentes de tecido mole, como músculos e ligamentos, além da presença do disco articular. Na radiografia, especificamente da articulação temporomandibular, serão avaliadas características em relação às partes ósseas da ATM. Então é possível observar estruturas como, por exemplo, o tubérculo articular e características em relação à cabeça da mandíbula. Na realização da radiografia da articulação, o paciente pode executá-la de boca fechada e o paciente pode executar essa mesma radiografia em posição de boca aberta, para que seja avaliada a característica em relação à posição que nós temos da cabeça da mandíbula em relação ao tubérculo articular. O paciente, normalmente, em boca fechada, apresenta a cabeça da mandíbula localizada posteriormente ao tubérculo articular. Quando observada a radiografia do paciente de boca aberta, o ideal, reconhecido como um aspecto de normalidade na literatura, é que a cabeça da mandíbula faça um movimento para a região anterior e inferior. Com esse movimento, nós vamos observar a cabeça da mandíbula posicionada mais anterior em relação à posição do tubérculo articular. Notem que nesse paciente existe uma diferença entre a movimentação da cabeça da mandíbula do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito, é possível observar que nós temos um movimento mais amplo em relação a esse posicionamento anterior da cabeça da mandíbula com relação ao tubérculo. Enquanto do lado esquerdo, a cabeça da mandíbula está posicionada alinhada com a posição do tubérculo articular. O que isso significa para você em termos clínicos? Uma avaliação, por exemplo, em relação a uma hipermobilidade da cabeça da mandíbula? Se você quer saber mais a respeito da radiografia de ATM e quais informações ela pode complementar para você na sua rotina clínica, acesse o nosso blog ou deixe a sua pergunta para nós aqui nos comentários. Se inscreva no canal.